Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom No sabonete que te avisa embaixo do chuveiro Na toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero ser demais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor, então tem hora certa De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume e a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor que fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá, o que recebe Mas um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida bebida na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meus olhos, meus olhos, meus olhos Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meus olhos, meus olhos Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E quando eu te vejo O que é que há? O que é que está se passando? Com essa cabeça? O que é que há? O que é que está me faltando? Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração? O que é que há? O que é que há? O que tem que se amar? Que o sol tá se pondo E a gente não larga É uma angústia de amar É uma angústia de amar É uma angústia de amar O que é que está se passando Com a minha cabeça? Não sei não Não sei não o que que há É uma angústia de amar O que é que está se passando E a angústia de amar É uma angústia de amar O que é que está se passando? 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 Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Desse ponto de vista There are so many special people in the world So many special people in the world In the world Only one Only one Only one Encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós foi Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já Nem sinto nada Estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Já conheço O teu sorrido No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso é Sinto dizer Nós somos somente amigos E quando eu falo Que eu já me quero A frase fica pela verso Bem na compra do amor E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu te aproximo Cada vez que eu te aproximo Para o céu E se eu me fiz assim E há muito mais de mim E atravessa o teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Vira reviver E o passado Vira reviver Vira, c Präsident Vira, catedral E toda vez que eu procuro Uma saída Acabou entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te lutar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Em um lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me aproximo Mais que eu Te prender difícil Vem! Vem! Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? O lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer Sem querer Na sua vida Quero ver o sol nascer De novo aqui De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah De vida Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby 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 Honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar Flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo Se confunde com a vontade De nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele Tem o fogo Do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Venho lhe dizer Se aguantou errado Não fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu Confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Este é uma parada Viver sem te ver Perto de você Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Longe de você 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 Já não sou mais nada Peço pra voltar Longe de você Longe de você Longe de você A alma não vem de lágrimas Pessoa os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu branco olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no meio Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo em mim Conforme eu vivendo Num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você E ensina a te esquecer Oh, bem, amor E me tire dessa solidão Ah, uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu branco olá Oh, oh, oh Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo Num mundo Longe dos olhos e dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Longe dos olhos e dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Festários da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai ou se fica Quem vai, quem for De velhos, meu nome é só homem Que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada Desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povo ao lado Se entregou ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus Ou o carita Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai ou se fica Quem vai, quem for De velhos, meu nome é só homem Entre Deus e o carita Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se fica O que vai, quem for Tem velhos, meu nome é só homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povo ao lado Se entregou ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os peados Mistérios da meia-noite De velhos, meu nome é só homem Se vai ou se fica Quem vai, quem for Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai ou se fica Quem vai, quem for De velhos, meu nome é só homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desamparada Seu professor O que foi um homem Que foi um homem Que foi um homem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Música Mapei a dedo tuas sardas Desconto nesse jeito Tuas linhas Que te entregam E desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam E desvendam o melhor em ti Me perdi Me perdi no céu da tua boca Me encontrei Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída E em dia Me perdi no céu da tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Fica Fica Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica Fica, me queira, me queira Fica, fica, me queira, me queira Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Ah, 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 ah Ah, ah, ahm, ah Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando um mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri lá Vim andar e voa, vim andar e voa, vim andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for Vim andar e voa, vim andar e voa, vim andar e voa Vim andar e voa, vim andar e voa, vim andar e voa, vim andar e voa Quanto tempo o coração leva pra saber? Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Que revelará o mistério que tem a fé Que revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Do cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem tem amor na vida tem sorte Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é tristeza Como é triste a tristeza mendigando um sorriso E o cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé 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 É incrível Nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida Tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olhar Mona Lisa Seu quase rir ilumina Vai de mim e conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer me fascina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Paralisa Me conduza Ou me usa Me fascina Paralisa Com seu olhar Mona Lisa E ao quase rir ilumina E ao quase rir ilumina Tudo ao redor Minha vida Caia A gente em mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Ou me usa Eu Ou me usa Eu 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 Se inscreva no canal 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 O que você O que você vai ser E aí E aí E aí E aí É preciso amar Você me diz que E aí 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 O sol nascer 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 O sol nascer